Nesse vídeo vamos tentar contar um pouco sobre os deuses egípcios. Uma tarefa que não é fácil, visto que são mais de duas mil divindades. Mas antes, é importante introduzir ligeiramente a história de formação do Egito. Ele possuía muitas cidades como Mênfis, Heliópolis, Hermópolis, Háberos, Tebas, Édifo, Elefantina e Heracópolis. E era dividido em duas principais regiões, o Alto e o Baixo Egito. O Alto era comandado pelas coroas brancas e o Baixo pelas coroas vermelhas. Eram muitas cidades independentes e somente em 3500 a.C. ocorreu a unificação do Egito, possibilitada por Mênes I ou Narme. Essa história da unificação está descrita no artefato encontrado em Heracópolis, a Paleta de Narme. Na parte frontal, vemos o rei Narme, vitorioso, e os corpos decapitados do exército inimigo. Na parte de trás, vemos Narme com a coroa do Alto Egito, matando o inimigo e assim houve a unificação do Egito, representada nas coroas. E é por isso que muitas vezes podem surgir dúvidas quanto aos deuses, pois cada cidade possuía seus deuses e suas crenças, e com a unificação, muitos deuses também se unificaram por afinidade e para terem mais forças. Bom, para entender um pouco mais sobre os deuses da mitologia egípcia e algumas relações entre eles, continue nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Agora, vamos para o vídeo. Muitos deuses faziam parte das lendas egípcias e diversas delas tinham como objetivo tentar explicar a origem do universo. Uma delas, considerada mais importante no Antigo Egito, é a Ognoade de Hermápolis. Nessa história, oito deuses, sendo quatro casais, formariam a Terra. Os deuses masculinos possuíam a cabeça de sapo e as deusas femininas de serpente, e a partir deles, surgiu o mundo. São eles, Num e Naunet, as águas primordiais, o oceano primordial, a cheia primaveral do Nilo, o caos. Ré e Réret. Ré significa em egípcio, milhão, e se refere ao incomensuravelmente grande, tanto em termos de tempo quanto de espaço. Eles são, então, a eternidade e o espaço infinito. Kek e Kalket, as trevas. Em egípcio, o que havia antes da luz, ou o portador da luz. E por fim, Amon e Amonete, o ar ou o vento em sua característica de invisibilidade, e nesse sentido do invisível, o oculto. Amon, depois se tornaria o deus adorado em Tebas, onde se uniria com Muti. Muti era deusa mãe. Sua figura possui a coroa dos dois reinos do Egito, a coroa vermelha e branca. Muti absorveu os aspectos de duas deusas anteriores, Wadjat e Necbet, e simbolizava a unificação do Egito. Wadjat era originalmente a deusa da coroa vermelha do baixo Egito, e Necbet era a deusa do abutre branco da coroa branca do alto Egito. Da união de Muti e Amon, teria surgido Consu. Consu está associado à lua. Seu nome significa viajante, e isto pode referir-se a viagens noturnas da lua pelo céu. Juntamente com Toth, ele representa a passagem no tempo. Consu é um grande admirador de jogos e é frequentemente visto jogando Seneth, um jogo de tabuleiro, com Toth. Então, Mut, Amon e Consu formavam a tríade de Tebas. As tríades foram formadas com a intenção e ao interesse dos sacerdotes de cada região em estabelecer uma ligação entre os vários cultos e a sua localidade, ou entre os cultos de regiões distintas. Por volta de 2040 a.C., depois da unificação, os deuses Amon e Ra começam a ser adorados como Amon-Ra, senhor da verdade, pai dos deuses, criador dos homens, criador de todos os animais, senhor das coisas e criador do cajado da vida. Ele era o deus supremo dos egípcios, o protetor dos faraós e de todos que se identificavam com ele. Outro mito que contaria a história da criação é a Enéa de Dieliópolis. O deus Atom estava no Monte Primordial, em meio às águas turbulentas do caos, e começou o trabalho da criação. O deus Reca, personificação da magia, estava com ele, e foi através da ação da magia que a ordem surgiu do caos. E o primeiro nascer do sol apareceu, surgindo então, Ra. Esse, por sua vez, criou Shu, deus do ar, e Teflut, a deusa da umidade. Eles deram origem a Geb, deus da terra, e Nut, a deusa do céu celestial. A lenda conta que Geb e Nut se apaixonaram, mas o deus sol Ra ordenou para que Shu os separasse. Shu teria suspenso sua filha acima da terra, criando um espaço entre Nut e Geb, para que outras criaturas pudessem viver. Quando o céu foi levantado acima da terra, a ordem do mundo se formou, porém Shu e Teflut se perderam na escuridão. Atom, ou Ra, então removeu seu olho e o enviou em busca de seus filhos. Quando eles foram encontrados, Atom chorou de felicidade. No local onde suas lágrimas atingiram a terra, nasceram os homens. Não é à toa que na língua dos egípcios, as palavras lágrimas e homens tinham pronúncia quase idênticas. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Observem que, se juntarmos as iniciais desses quatro deuses, formamos a palavra íons. Uma breve descrição do que seriam os íons diz que eles são partes do átomo. Íons são partes de átomo. Bom, vamos voltar para a lenda. Ísis se casaria com Osíris e Neft com Seth. Da união de Ísis e Osíris, nasceria Horus. E como Seth não podia ter filhos, Nefts se passa por sua irmã gêmea, Ísis, e tem um filho com Osíris, dando origem a Anubis. Osíris é o primeiro rei mitológico do Egito e um dos mais importantes dos deuses, tornando essa uma das lendas mais conhecidas do Egito. Ele foi assassinado por seu irmão Seth, que o teria cortado em partes, e depois foi trazido de volta à vida por sua esposa Ísis. Assim, Osíris tornou-se o governante do submundo e juiz dos mortos. Horus, para vingar a morte de seu pai, teria disputado diversas batalhas contra Seth. Em uma delas, inclusive, teria perdido seus olhos. Quando finalmente Horus recupera um de seus olhos, obtém a vitória e se torna o soberano do Egito. A partir daí, todos os faraós do Egito eram vistos como reencarnações do Horus vitorioso. Mediando, registrando e orientando todas essas batalhas e lutas, estava Thoth, o deus da sabedoria. Teria sido Thoth quem ensinou a Ísis a magia de reviver seu amado Osíris. Teria sido ele também que curou Horus e Seth em momentos diferentes das batalhas. Para garantir que ambos os lados estivessem igualmente capazes, para que a competição fosse justa. Dessa maneira, Thoth se juntaria a Maat, divindade da justiça e da verdade. Ela é retratada em forma antropomórfica, como uma mulher alada, e sua pena fazia parte do ritual de passagem no tribunal do deus Osíris. Em registros, ela é representada como a própria balança. Se o coração do morto fosse mais leve que a pena da deusa, ele passaria ao paraíso de Osíris. Porém, se o coração fosse mais pesado que a pena, Amit, uma deusa representada por animais perigosos da África, como o crocodilo, o leão e o hipopótamo, devoraria o coração e o morto desapareceria para sempre. Além de Maat, Sextat também está associada a Thoth. Às vezes é interpretada como sua esposa ou, mais comumente, como sua parte feminina, por conta de suas características como escriba. Ra teria pedido a Thoth para cuidar e guiar com sua sabedoria Bastet, a deusa distante, a deusa felina e filha de Ra. E cabia a Thoth protegê-la e fazê-la retornar para casa. Dentre esses deuses dessas lendas, podemos destacar mais algumas tribos. A de Abelos, com Isis, Osíris e Horus. Horus e Hathor teriam sido outro casal famoso do Egito. Eles teriam quatro filhos e cada um deles seria o guardião dos órgãos internos do falecido e representariam os pontos cardeais. Durante o processo de mumificação, os órgãos internos eram retirados e colocados nos chamados vasos canópicos. E as tampas destes vasos possuíam a representação da cabeça destes deuses. Existe uma outra lenda que dizia que o Sol poderia trazer vida, Hathor, mas também a morte, Sekhmet. Sekhmet usou seu poder destrutivamente e brutalmente nas lendas egípcias. Porque Hathor teria ordenado que Hathor, em forma de Sekhmet, saísse para castigar os humanos por conta de sua desobediência. Mas, dias se passaram e Hathor queria que Sekhmet parasse, por conta da tamanha destruição que ela havia causado. Mas, ela não obedeceu. Então, Hathor tingiu a cerveja de vermelho e espalhou por toda a terra. Sekhmet viu e pensou que era o sangue das pessoas que ela havia matado. Então, ela bebeu tudo e ficou bêbada. Depois, ela dormiu por três dias e, quando acordou, não queria mais destruir tudo. E, assim, ela voltaria a ser Hathor. Sekhmet forma outra tríade, a de Memphis. Junto com seu cônjuge, Pithar, o deus da construção e da geometria, e seu filho Nefertum, o deus dos aromas. Outro deus ligado à criação está Kepri, o deus escaravelho. Seu nome significa aquele que veio a existir. Depois, ele teria se juntado a Amon e Ra, deuses também relacionados à criação. Um mito que contaria a história do surgimento dos homens estaria ligada ao deus Kinnum, que tinha a cabeça de carneiro. Ele teria moldado os homens a partir das argilas do Nilo e os iluminado com a luz de Ra, lhes trazendo a vida. Formaria a tríade de Elefantina junto com sua esposa Anuket, deusa da fertilidade e da catarata do rio Nilo em Aswan, e sua filha Satis, deusa da fronteira sul do Egito com a Núbia. Por volta de 1353 a.C., quando o império era o mais rico e poderoso do mundo, o faraó Akhenaton e sua mulher Nefertiti decidiram desafiar todo o sistema religioso do antigo Egito. Dispostos a sacudir as bases de sua sociedade, eles instituíram o monoteísmo. A ideia era revolucionária. Pela primeira vez na história de pelo menos 1500 anos, o faraó queria substituir o panteão de deuses egípcios por uma única divindade, o deus Sol, ou Atom, o criador de todos. O reinado de Akhenaton durou apenas 13 anos, e seu sucessor é nada mais nada menos que Tutankhamon. Apesar de ser o mais jovem faraó encontrado, atualmente é considerado o mais famoso, pois sua tumba no Vale dos Reis foi encontrada intacta e vários tesouros foram revelados. A Tutankhamon é atribuída a volta ao culto a Amon, aos deuses antigos, a volta ao politeísmo. Os faraós que vieram depois se encarregaram de tentar apagar o legado de Akhenaton, enterrando seus vestígios. No entanto, isso veio à tona na arqueologia. Bom, como vocês podem ver, os deuses egípcios possuem personalidades e características individuais, utilizavam diferentes tipos de roupas, possuem objetos sagrados, relacionam-se com animais e presidiam seus próprios domínios de influência. Cada divindade tinha sua própria área de especialização, mas era frequentemente associada a várias esferas da vida humana. Se você ficou curioso para saber mais sobre alguma divindade egípcia, deixe seu comentário. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.